A origem do nascimento desta casa vem que eu fui imigrante durante 22 anos na Suíça, na qual já lá trabalhava com pneus, desde o novos e usados, e com esta experiência que eu vi, que havia cá em Portugal, pouquíssima experiência do pneu usado, lancei-me nessa altura em 2001, nos pneus novos e usados, evidente, mas mais vocacionado para o pneu usado. Daí, de 2001 para cá, tem crescido, a casa não nasceu aqui, a primeira casa nasceu em Nhalheira, logo de segunda casa foi esta, e depois, ao longo do tempo, fui tendo, abri sete casas. Daí, há três anos desta parte, a economia, como vocês sabem, tem estado cada vez pior, degradado ano após ano, então eu, com o tempo, fui fechando e a única que me encontrou aberta é precisamente esta. Fui convidado recentemente, estou a fazer um estudo em que nos vão apresentar quais as condições, e estou a aguardar ainda esse momento, para aderir então a essa rede que tem a ver com o Tirso Pneus.